Amigos se esqueceram de mim, doeu mas percebi, dá pra viver Já vi o alimento faltar, e posso afirmar, dá pra viver Eu vi a porta não se abrir, doeu mas percebi, dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante, todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja Eu sei que é essencial, mas se me faltar consigo suportar Mas sem tua presença, a Deus não dá Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem esse lugar Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobreviver sem ter dinheiro Eu já sobreviver sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu sei que tudo isso é importante Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos, fartura na mesa Portas abertas, qualquer um almeja Eu sei que tudo isso é importante Eu sei que é essencial Mas sem me faltar consigo suportar Mas sem tua presença, a Deus não dá Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem esse lugar Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevive sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá De quem me adianta ter o mundo inteiro Sem tua presença, vivo de fachada De quem me adianta ter o mundo inteiro Sem tua presença, vivo de fachada De quem me adianta ter o mundo inteiro Sem tua presença, não vale nada Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem esse lugar Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevive sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá